Pessoal, aqui nós estamos aqui na cidade de Barra de Maratonã, gente, aqui na rua Ó como é que tá aqui, se encontra aqui, gente, depois da chuva, né? Choveu agora há pouco Ó como é que tá aqui, pessoal, a situação aqui Dessas ruas, gente Muita água, pessoal, aí, ó Muita água mesmo, viu? E a gente vai... A gente tá passando aqui pra vocês verem, pessoal Aí, ó Muita água, pessoal, aqui, fazendo um vídeo, né? Pra nosso canal do YouTube Velho Albuquer Vou focar aqui de fora, aqui, pra vocês verem A gente sempre vai trazer imagens assim, né, gente? Imagens como essa, que onde a gente passa, a gente tá gravando, tá filmando E muita água depois da chuva aqui, pessoal, aí, ó A cidade de Barra de Maratonã, aqui no estado do Piauí Muita chuva mesmo, gente Muita água Inverno 2004, Nordeste Nordeste aqui, região Nordeste Valeu Até o próximo vídeo Compartilha esse vídeo aí pra todo mundo E se inscreve no canal, pessoal